Pessoal, Quintou por aqui, final do dia, 6 horas da tarde, batemos o martelo, fechamos as portas, saldo do dia! Quantos carros vendeu hoje? Nenhum! Não vendi nenhum carro, pessoal, olha minha mesa, isso daqui é de pedidos que estão na fábrica, eu tô organizando, ó. Opa, o cartão do pai ali, ah, não tem o nome, cartão do pai ali, daqui a pouco clona o cartão, cheio de pedido, tá uma bagunça daqui, uma zona, não vendi nenhum carro, né, mas a vida não é só feita de vendas, né, hoje é dia 6, tô com 5 carros vendidos, então, vão pra cima, sabadão tem mais, né, amanhã é feriado, nós descansamos, sabadão tem mais. Pessoal, vou fazer um vídeo específico falando sobre a exposição de Londrina e descontos exclusivos que eu tô tendo em toda a gama Fiat praticamente, pessoal, é hora de comprar seu Fiat Zero Kilômetro com desconto de produtor ou CNPJ.